O experimento de hoje vai deixar sua mente bagunçada. Pegamos o Ronaldo e toda a grana que ele tem e investimos no Cruzeiro. Mas não pra deixar o time forte, e sim pra destruir os principais candidatos ao título desse brasileiro. Vamos pegar toda a grana e comprar todos os goleiros. O que será que vai acontecer ao fim da temporada que esses times fortes podem ser campeões, mesmo não tendo um goleiro lá, um jogador de linha? Será que vai dar bom ou será que eles serão rebaixados? Já comenta aí embaixo o que vocês acham. Já detona o like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e hashtag partiu. Confesso pra vocês que dei uma exagerada aí na fortuna do Ronaldo, porque tem 43 bilhões pra gente contratar. Eu acho que o Atlético Mineiro, o maior rival do Cruzeiro, merece, né? Ainda mais que, mano, seria meio sem noção não destruir o principal rival. Acredite se quiser, mas aqui o elenco do cabuloso do Atlético, aliás, só tem o Everson e o Matheus Mendes. Já tá difícil, mas a gente paga a multa recisória do Everson e já dá o máximo de grana, bônus e tudo mais, pra ele trocar o time atual pelo rival. O Matheus Mendes, aparentemente, vai ser muito fácil, ó, ele não vale nem 250 mil a multa. A gente já bota uma grana ali, ele não quer vir, é claro, pra o time rival, mas com essa grana toda, com certeza. Sabemos muito bem que esses times podem contratar, mas a gente vai buscando e quando chegar o último dia da janela, provavelmente não vai dar tempo. Seguimos agora pro Botafogo, ele surpreendeu nessa temporada, começou a cair no final, mas ainda é um time candidato ao título. E eles possuem, além do Lucas Perri, o Igor Gabriel e o Gatito Fernandes. São três grandes goleiros, ou pelo menos dois. Já vamos acabar aí com o Perri, dando o máximo de grana da multa de um milhão apenas, e o salário ali, a gente já bota no talo. Gatito Fernandes, experiente, multa ali de 5 milhões, ele quer sair do time dele, mesmo assim eu já dei salário pra ele vazar rapidinho. Igor Gabriel, esse aí é mais fácil ainda, né, já pagando a multa, ele também quer vir pro nosso time. Então, cara, vou fazer o quê? Eu só vou dar um salário pra ele ficar ainda mais feliz e ao menos dois anos, pra não dar pra ele sair e voltar pro time dele. Então tá aí, né, já conseguimos os cinco primeiros goleiros e já eliminamos todos do Galo e do Botafogo. Já temos um pequeno problema, o time já tem o limite máximo de jogadores, então vamos dispensar todo mundo aí que dá pra fazer isso, exceto os goleiros, né, pra não deixar nenhum goleiro no mercado. Estamos agora no time do Grêmio, que também no momento que eu tô gravando, tá disputando ainda o título. E eles têm quatro goleiros e alguns bons outros, mais ou menos. Prontinho, olha só a camisa aí de goleiro do Cruzeiro, agora com mais sete goleiros. Três do Flamengo e também quatro do Grêmio. Time do Palmeiras, mais um candidato ao título. Eles têm o Everson Lomba e também o Vinícius Silvestre. Estão todos contratados pro Cruzeiro. Vou pegar mais um time que é o Red Bull Bragantino, e eu acho que de resto, pelo menos no momento atual aí da trigésima quarta rodada, são os times aí que estão ainda com chance de título. O Bragantino possui três jogadores, o Cleiton, o Lucão e o Maicon. Dá uma ligada como ficou o time do Cruzeiro, com os vários jogadores de linha que tivemos que dispensar e o tanto de goleiros que a gente teve que contratar. Vale lembrar que eu utilizei aqui os seis primeiros pra fazer esse experimento. Pelo menos no momento, trigésima terceira rodada que acabou, Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Bragantino, Atlético e o Flamengo ainda disputam o título. Cruzeiro ainda conseguiu manter também um time titular, mas acredito que também não seja tão forte. Vamos até o fim da janela e ver se vai ter jogador chegando pros times que estão sem goleiro. E a janela fechou em 4, 3, 2, 1, 0. Nesse período temos a Copa do Brasil e o início do Brasileiro até a décima quarta rodada. Vamos ver se os caras conseguiram contratar goleiros. Olha só o Bragantino. Eles trouxeram dois, cara. Esse maluco aí de camarões e o Guilherme, mais 63 e 72 de overall. Atlético Mineiro foi mais além e conseguiu buscar três. Já deu pra perceber que a gente vai ter que contratar jogadores aí no último dia da janela pra não dar tempo dos adversários aí conseguirem outros pra substituir. Botafogo também conseguiu esses três caras. Flamengo mais esses três aí, ó. Realmente, ó, o Grêmio também com mais três caras não deu. Tem que ser no finalzinho da janela. No entanto, o time do Palmeiras só conseguiu tempo pra buscar um único goleiro. Se ele machucar, aí azedou tudo. Já simulamos aqui até o fim do início agora, aliás, da próxima janela. E vamos chegar na reta final dela pra buscar os reforços em cima da hora. Então, mano, já estamos indo pro último dia da última janela de transferências da temporada. E agora vamos tirar os grandes times que estão lá na frente. Mas detalhe que já valeu a pena os goleiros bons que a gente tirou aí no primeiro tempo aí da janela, né? E o Grêmio é o único que disparou lá na frente. Tá o Inter também. Mas o Flamengo caiu pra quarto. O Palmeiras tá lá em quinto. E, véio, o Botafogo, cara, tá em oitavo. O Atlético Mineiro tá em décimo. Impressionante. E o nosso time ficou todo descapengado, cheio de goleiro. Tá na vice-lanterna. Então, vou focar dos times aí fortes, candidatos atuais aos títulos. Pelo menos o Grêmio, o Flamengo e o Palmeiras. Vamos tentar tirar os goleiros todos pra contratar agora no último dia da janela. E não ter tempo deles buscarem novos goleiros. Flamengo buscou até mais um goleiro, o Tomate. E tem quatro no momento. Só que tem um porém, ó. Eles buscaram um goleiro que vai se aposentar, o Lux. Então, a gente não tem opção de tirar ele do Flamengo. Já deu pra entender a artimanha aí do jogo pra evitar que o time fica sem, né? Mas ainda temos a opção do Grêmio, que é o líder. E tem três goleiros e nenhum deles tá se aposentando. Tá sim, véio. Olha só. Goleiro Rafael. Ao menos pode ser que não esteja aposentando. Mas talvez o time do Grêmio contratou ele agora. E por contratar agora, só na próxima janela que a gente consegue comprá-lo. Essa bomba vai sobrar então pro Palmeiras, que tem... Ah, tem um que não. Tem dois, véio. Dois goleiros que é impossível da gente tirar desse momento. Mas então vamos ajudar o Grêmio. E vamos buscar então aqui no nosso jogo e não na vida real. Vamos lá no Inter, que a gente não tinha tirado nenhum. E vamos tirar os quatro, ó. E todos os quatro tem sim a opção de contratar. E bora ver o que vai acontecer. Cara, que sacanagem, véio. Olha só o Grêmio. O Inter, aliás, o Sérgio Rochetti não aceitou. A gente mandou mais do que o dobro do que ele vale e o que ele merece. O cara recusou. Aparentemente o jogo fez isso de propósito pra gente não conseguir deixar o time sem. Mas eis que eu encontrei um time que só tem um goleiro. O São Paulo só tá com o Jandrei e ele tem a opção de compra. Ah, mano, mas tá de sacanagem. Temos que avançar uma hora que eu tentei negociar com outros caras aqui e todos recusaram. Agora sim temos a opção de tentar aqui o Jandrei. E eu vou só aceitar os termos na última hora, mano. Literalmente no último segundo. Vamos meter muita coisa aqui pra ele pra não ter risco do cara recusar. E deu certo, molecada. Faltando uma hora, nove horas. Ah, vou deixar pra fechar. Faltando realmente uma hora pro fim. Então vamos adiantando o momento até chegar no último segundo. Melhor, faltando menos de uma hora pro fim. Ah, mas os caras são sem vergonhas. Os caras são sem vergonhas, mano. A gente aceitou ali o contrato com o Jandrei. Mas antes de fechar, ó. Faltando uma hora. Desde o momento que a gente mandou a oferta pro Jandrei. O São Paulo foi lá e buscou mais dois goleiros. João Paulo e o Siu Zuzuki. Ah, mano. Que bizarro. Vamos então até o fim da temporada e ver o que vai acontecer. Apesar da gente ter visto, né. Que o jogo sempre bota goleiros aleatórios lá. Pro time não ficar com nenhum. Ao fim da janela. A gente vai ver se esses goleiros ruins vão atrapalhar os times. E assim terminou a temporada. O Cruzeiro foi o Lanterna com um time repleto de goleiros. E, caras, o Grêmio e o Flamengo terminaram lá na frente. O Grêmio no salsa de gols foi campeão. Mas o Palmeiras também se recuperou depois de contratar mais goleiros. Agora o Bragantino. Olha só, cara. Eles não conseguiram se recuperar assim como o Botafogo. 13º e 15º colocado. Dado curioso que o melhor goleiro do campeonato foi o Sérgio Rochete. Um cara que a gente ia contratar e, infelizmente, não aceitou, né. Uma busca aí do Inter. Bem louca essa parada. Tamo junto. Se curtiu, deixa o like e comenta se é isso que vocês imaginavam que iria acontecer. O jogo criaria novos goleiros aleatórios. Tamo junto e até a próxima.